Olá, muito boa tarde, minhas queridas amigas, queridos amigos, estimados e prezados companheiros de Ideal Espírita. É com grande alegria e satisfação que estamos dando início a mais um encontro pelo Grupo Aulas da Vida, com a coordenação de nossa amiga Amália Carvalho de Moraes. Agradecendo sempre pela transmissão com que a rádio e TV Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, com o apoio da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, de Campina Grande, na Paraíba, tem nos proporcionado nas tardes de sextas-feiras. Convido, então, a todos para compartilharmos um pouquinho mais desses estudos tão sublimes e esclarecedores de Jesus e de Allan Kardec, com a fundamental proposta de aprendermos e vivermos uma vida bem mais feliz. Que Deus nos guarde e nos mantenha em sua infinita paz. Diz o ditado popular que errar é humano. Contudo, meus amigos, reescendirmos no erro, de forma insistente, passa a ser um comportamento tolo de nossa parte. Como diz um outro ditado, é darmos murro em ponta de faca. É teimarmos em continuar fazendo o que não dará certo. não trará resultados nem futuro. Quando erramos com relação a algo ou alguma coisa, geralmente o erro ocorre pela falta de experiência e conhecimento, doutras vezes por imprudência e negligência. Agora, no caso, quando ofendemos ou magoamos alguém, o erro que cometemos contra esta ou aquela pessoa estará mais ligado à imaturidade espiritual de cada um de nós. Isto porque, que acontece com frequência, no calor das nossas emoções não conseguimos raciocinar com lógica e com discernimento. Usando até mesmo aqui uma expressão metafórica, nós perdemos a cabeça. E pela grande dificuldade que temos de compreender e aceitar o pensamento e a opinião alheia, o passo para tomarmos uma atitude mais agressiva, injusta, é bem curto. Bem, aí, depois de um tempo que a besteira já foi feita, com os ânimos menos exaltados, mais tranquilos, é que reconheceremos a nossa atitude irrefletida e equivocada, passando com isso a nos sentir envergonhados. Não é assim? É o primeiro passo. Depois vem a culpa, nos sentimos culpados e finalmente arrependidos, percebendo realmente que exageramos na dose, passamos do limite. É aquele instante que bate a dor de consciência e passamos a nos repreender. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça para falar daquele jeito com fulano, cicrano, beltrano? Fui eu que errei, não ele. Não é assim? E agora que farei para me retratar e reparar e reparar o meu erro, ficamos ali conjecturando. Bem, primeiramente, o que podemos fazer? Não se condene ou carregue o peso de uma culpa por uma vida toda. Não. imaginando que o ofendido jamais nos perdoará. Aprendermos com os nossos erros poderá, sem dúvida, meus amigos, ser um dos melhores caminhos para o crescimento pessoal. Pois, como diz um outro aforismo, é errando o que se aprende? É errando o que se aprende. Então, neste contexto, temos também aquela triste mania de ficarmos justificando os nossos erros. Ah, mas não foi bem assim, não. Não é assim. Foi por isso, foi por aquilo, foi assado. Inventando sempre aquelas desculpas, desfarrapadas. Então, trata-se de um comportamento defensivo de nossa parte. Justamente para nos eximir, sem que assumamos os próprios erros. Então, é incrível, mas infelizmente, temos esse instinto natural em procurar justificativas a todo momento. Encontrar culpados. Se proteger de algo que acabou cometendo. Que nós cometemos. Mesmo que sem intenção. O primeiro passo para superar e aprender com a falha, meus amigos, é assumi-la. Assumirmos. Não é? Sem rodeios. Encarando os problemas de frente. Então, para aprender com os nossos erros, diz a lógica e o bom senso, que ninguém transfere para a outra o que nos pertence. Ou seja, se eu errei, se você errou, pare e pense e aprenda com os equívocos. Então, não é motivo para nos envergonharmos. Não, mas sim para nos fortalecermos. Depois que admitirmos e assumirmos o erro, precisaremos, em seguida, buscar os motivos por que isto ou aquilo aconteceu. Nos questionando. Quais foram as razões que me levaram a errar? Por que aquela falha aconteceu? Coisas desse tipo. E tomando nota de nossos tropeços e analisando-os, mais agora de cabeça fria, traçaremos, desse modo, soluções para que eles não ocorram novamente. Agora, há outras pessoas que carregam consigo este tipo de pensamento. Antes mesmo de começar algo ou realizar alguma coisa. Abraão Lincoln, o ex-presidente norte-americano do século XIX, ele tem uma frase que diz assim, O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Então, como aí, nós não podemos nos entregar ante as derrotas sem mesmo antes termos tentado e ido à luta? Porque como nós vamos saber se sairemos vencedores sem tentarmos antes? Não é mesmo? Então, neste caso, não estamos aprendendo com os nossos erros. Não, mas com os medos. Sim, com os medos. Pois esses se antepõem. Se antepõem à nossa vontade de aprendermos. Criar e realizar. Onde não raro acabamos desistindo de prosseguir trabalhando com vista ao nosso progresso moral e intelectual. Pedirmos desculpas também é uma outra maneira de aprendermos com os nossos erros. Mas, que seja, meus amigos, com sinceridade que parta do nosso coração e não da boca pra fora. Ah, me desculpa. Num automatismo. Não é assim. Então, além de reconhecermos nossos erros, precisamos ter a nobreza de se desculpar com quem foi atingido pela falha. Por aquele a quem magoamos ou ferimos. Quem pede desculpas fica mais leve, hábil, para aprender facilmente com os erros. Já perceberam isso? Sabendo que você prejudicou alguém, então não demore para se retratar e se redimir. É fundamental, meus amigos, ser sinceros nessas horas para que a outra parte compreenda a nossa frustração pela falha. E assim nos dar uma nova oportunidade. Olha que coisa mais maravilhosa. Não é? Então, após sermos desculpados, trabalhemos em não reescendirmos-nos tantas vezes nos mesmos erros. Bem, algo semelhante aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. Quando um certo dia ele se encontrava muito triste consigo, achando que não teria se saído muito bem na relação com o confrade da instituição que ele frequentava. E o que resultou no afastamento deste amigo? Bem, aquilo ficou roendo, martelando na cabeça do Chico por uma semana e meia, mais ou menos. E com o trabalho que Chico tinha que realizar, ele não poderia ser um homem triste constantemente. Emmanuel, então, vendo-lhe naquele tormento, daquele jeito, perguntou a ele Chico, o que está acontecendo? Você anda tão triste e acabrunhado? Ah, meu irmão, foi por isso, foi por aquilo. E Chico, então, narrou a história imaginando que teria magoado, ferido aquele companheiro ao errar com a sua atitude. E o que você está esperando, Chico? Que ainda não foi pedir desculpa, né? Replicou o nobre mentor. Ah, mas se ele não aceitar, meu irmão, já será um problema dele. Falou novamente, irmã. Mas você terá feito o que deve fazer. Bem, Chico, então, acatou a orientação de Emmanuel, se preparou, orou antes. Não foi com ninguém para não constranger aquele amigo, pois imagina, né? Alguém saber de uma pessoa que estivesse magoado com o Chico. No mínimo, não iriam acreditar. chegando lá, Chico bateu a porta, o companheiro abriu e o médio, dizendo as palavras iniciais porque ali estava, o abraçou, pedindo-lhe desculpa se algo o estava atormentando. E ao invés de retribuir aquele abraço gostoso, sincero, fraterno, do velho e bom Chico, o companheiro ficou como um dois de paus, parecendo o feixe de bambu. Já viram o feixe de bambu? Retinho? Então, e realmente existem pessoas assim, viu? Que quando procuradas se fazem de doces e rogadas? Bom, depois que Chico abraçou e desabraçou aquele pedaço de bambu, o companheiro disse-lhe assim para ele, Chico, de sério, né? Eu não sei se você é muito humilde ou se é muito sem vergonha. E Chico, que não iria dizer que era muito humilde, ele ficou com a segunda suposição, ah, meu irmão, é que eu sou muito, é sem vergonha. Mas Chico ficou em paz com o Cico. Ficou em paz. O que outro pensasse dele dali por diante, nada mais importava, pois Chico se liberou daquela provável culpa e erro que ele estava lhe torturando, que ele estava o tormentando. Então, quanto aquele amigo que preferiu guardar a própria mágoa e ressentimento contra o médium, já passaria a ser um problema somente dele, não mais do Chico. Olha que exemplo maravilhoso que Chico nos deixa. portanto, o primeiro passo que precisamos dar, meus amigos, para aprendermos com os próprios erros, é tirarmos da mente aquela ideia e imagem negativa que errar é ruim, que seremos desaprovados ainda que por um simples erro, perseguidos e criticados como algo imperdoável, com consequências irreversíveis, não. Lógico, devemos convir que ninguém gosta de errar, mas isto não constitui motivo a ponto, não constitui motivo a ponto para nos desesperar, achar que é o fim do mundo, pois uma das grandes barreiras que ainda enfrentamos diante de nossos erros é imaginarmos que somos incapazes de nos corrigir e superarmos as deficiências. Não queremos aqui também dizer que não seremos imputados, ou dizermos, responsabilizados pelos erros e maus procedimentos cometidos. Caberá assumirmos sim as nossas próprias responsabilidades, como dissemos. mesmo que ainda sendo livres para irmos e vir pensar e exprimir nossos desejos e vontades, temos obrigações a cumprir com determinadas leis que vigoram no país, dentro de uma sociedade. Não é pelo fato de nos encontrarmos como no Brasil, nosso país, democrático, que poderemos fazer o que bem entendermos. Numa comunidade, querendo ou não, estamos submetidos ou sujeitos a regras, estatutos e cláusulas que defendem, perdão, que definem uma postura civil e jurídica para cada cidadão. Isso mesmo. Vamos aqui dar exemplos, dois exemplos. Alguém que cometa uma infração de lei de trânsito, que é bastante comum, ele sofrerá sanções com multas e apreensões do veículo. Não é isso? Um outro, ao recebermos uma intimação judicial e simplesmente não comparecermos, poderemos responder por desobediência e em casos extremos sermos até presos. sermos até presos. Então, não havendo justificativa também do não comparecimento, a justiça poderá agir de forma coercitiva, levando a pessoa à força para depor. Então, aqui nos exemplos que citamos, responderemos pelos erros notocantes às leis humanas. Agora, com relação às leis divinas, seremos cobrados por impositivos inexoráveis da própria natureza. Quando levou o codificador do espiritismo, Allan Kardec, perguntar aos imortais, em O Livro dos Espíritos, Vamos ver. Questão 621. Quando Kardec lhe pergunta onde está escrita a lei de Deus? A resposta é bem breve, não é? Na consciência. Então, meus amigos, este é o maior e mais perfeito tribunal, a consciência. A consciência. É a partir dela que o homem se analisa, ponderando o que é melhor para si e a resolução mais efetiva para aprender com seus erros. Pois não tem coisa mais importante do que a paz da consciência tranquila. No entanto, muitos de nós ainda não admitimos reconhecer os próprios erros, nos aborrecendo ao sermos contrariados. Não é assim? Então, esta postura que adotamos na vida representa um forte obstáculo de crescimento para nos tornarmos pessoas melhores em todos os aspectos. O orgulho e o egoísmo sendo as maiores chagas da humanidade, como nos ensinou Allan Kardec, delas derivam outras fontes de males, nos impedindo de enxergarmos as nossas falhas e torpesas. Para aprendermos com os erros, necessário, então, se faz uma coisa, que diminuamos a nossa luz exterior da prepotência e do sentimento de infalibilidade, para reacendermos para reacendermos internamente com intensidade à luz da compreensão e da humildade. Exatamente assim. A perfeição para ser alcançada demanda muito tempo, não é da noite para o dia. Precisa de muito trabalho, suor, suor, né? Lágrimas e sofrimento. Tendo-nos Jesus recomendado no seu evangelho, por meio do apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 48, Sede vós, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Mas isso vamos compreender melhor. Não significa isso, essa expressão de Jesus, que alcancemos a supremacia de todas as virtudes e sentimentos da noite para o dia, de nos comparar ao Criador. Pois como os estudiosos antigos já diziam, a natureza não dá saltos. Assim entendemos que tudo tem o seu dia de acontecer. Precisamos ser mais pacientes e acordados conosco mesmo. Primeiramente conosco. Não costumamos dizer, né, que o apressado come cru. Pois bem, e nesta ânsia e pressa de queremos amialhar e conquistar as coisas no seu menor tempo possível, concorrendo deslealmente muitas das vezes, é onde temos tropeçado e cometido clamorosos erros sem colhermos resultados positivos. Então, muita calma, como se diz nesta hora, muita calma. Uma comparação até mesmo justa é do fruto que deve, devemos esperar para sazonar, para amadurecer. quem o colhe antes não poderá apreciar o seu doce sabor. Na questão agora 632 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz relevante observação ao perguntar aos bondosos amigos espirituais. Vamos lá. Olha a pergunta. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Responderam os Espíritos amigos. Jesus disse, veja o que quereriais que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. muito importante. Muito importante essa resposta que os amigos nos dão. Então, essas palavras dizem que todo aquele que se apoia e segue o evangelho do Cristo não se perderá jamais das veredas da ilusão, da mentira e do erro. Ninguém erra fazendo o bem. Ninguém. A menos é que este bem tenha algum interesse, algum cálculo por detrás para tirar um proveito. Jesus asseverou que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Façamos o bem despretensiosamente de coração, meus amigos, sem pensar em taxas de reconhecimento e retribuição, agindo assim, jamais erraremos. Quem acende uma candeia é para iluminar e levar luz a todos os recantos e não para colocar debaixo do vaso, mas sobre o candeeiro. Essa referência bíblica que está em Mateus e Lucas, muito conhecida por nós, contrasta exatamente com a nossa realidade, pois como detentores e afortunados desta imensa riqueza de conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, o aprendizado deve se converter em consolo e amparo, luz e entendimento a todos no caminho que se sentem famintos do pão espiritual. desse modo, em posse de tantos recursos que disponibilizamos para crescer e sermos mais felizes, aí eu pergunto, o que necessitamos observar para não ficarmos cometendo sempre os mesmos erros, não é mesmo? Coisa interessante é a nossa vida, com relação às fases que experienciamos e nos relacionamos com as pessoas. Certo que não podemos passar uma borracha no passado, como se fosse possível apagar as marcas que ficaram registradas ou impressas na nossa memória. realmente não conseguimos e não conseguiremos. Talvez tentemos nos iludir de que nada tenha acontecido, que os erros do passado estarão enterrados para sempre. Entendamos assim que não é ficarmos pelo fato, remoendo e nos punindo constantemente por termos errado. Não é isso? Pois quem vive se culpando e se reprovando, ele paralisa a sua vontade, o ânimo de viver, de retomar a sua autoestima e a sua confiança. Entretanto, quando as lembranças do passado estão muito presentes em nós ou quando elas emergem por correspondência com o presente, é o instante que estando com os pés mais firmes no chão, mais maduros, mais responsáveis, dizemos assim, olha, e acontece mesmo, dizemos assim, olha, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente em relação ao meu passado e desejando que o tempo até mesmo voltasse, nós acabamos concluindo. Como eu me arrependo daqueles dias, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria as coisas bem melhores e bem mais certas. Mas, meus amigos, nunca é tarde demais para aprendermos e recomeçarmos. O erro, como já dissemos, faz parte da natureza humana, somos criaturas falíveis e imperfeitas, sim, cabendo dar-nos uma chance de aprendermos e acertarmos. Enfim, é natural que falhas passadas nos incomodem. Especialmente quando ficamos diante de um cenário que lembra um erro que já cometemos. Ficamos naquele ciclo, revivendo o mesmo filme. Evitemos, então, portanto, ficarmos pensando no que já aconteceu. Deixemos para trás as decisões que um dia tomamos. Ainda que espinhos e pedras sangrem nossos pés por onde passarmos, o Cristo estará sempre conosco, cuidando de nossas feridas com muito carinho e amor. Olhemos para a frente e façamos as coisas da melhor maneira possível, meus amigos. Desilusões, tristezas e mágoas existirão, sim, mas joguemos tudo isso no lixo do esquecimento, abrindo nossos corações para o bem e a verdade. Como diz, águas passadas não movem moinhos, lembrando a velha e sabe expressão popular e de uma bela canção que fala exatamente sobre isto. que fala Um dia passei por grande provação Bastante chorei minha desilusão Meus dias passavam num vale de dores Onde as aves não cantavam e nem haviam flores O vento soprava, lá fora chovia Minha alma chorava, em cruel agonia A noite escura desceu sobre mim Uma noite de amargura que pensei não ter fim Águas passadas não movem moinhos Em minhas pisadas não, não há mais espinhos Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás As vezes preciso pensar um pouquinho Porque as rosas tão belas Produzem espinhos Porém dão aroma que enfeitam também Assim mesmo são as provas que me sobrevêm As lágrimas tantas que um dia chorei Se fizeram em pedras Se fizeram em pedras E eu colecionei Em pedras preciosas De raro valor Que enfeitam em pedras Que enfeitam hoje em dia Meu caminho de amor Eu sei que em pedras A dor em pedras As lágrimas E as mãos de pedras 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 Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás Águas passadas não movem moinhos Em minhas pisadas não, não há mais espinhos Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás Então assim, nessa linda canção, estamos sempre buscando melhorar E isso faz parte do nosso roteiro existencial É importante para todos nós Essas são apenas algumas de tantas outras orientações que existem Que nos ajudam, que nos ajudam a aprender com os erros São práticas simples, mas que nem sempre conseguimos logo de início Assim como num aprendizado é preciso persistência E uma mudança de mentalidade, de postura Para termos uma vida mais satisfatória Tirando o lado positivo de cada circunstância negativa Nesse sentido, vale a pena buscarmos Um apoio diferenciado para abrir a mente e viver com mais plenitude e entendimento Até mesmo notáveis homens de grande inteligência, por exemplo Da ciência, da tecnologia Já erraram e fracassaram Não são apenas para os pequenos Nenhum dos grandes especialistas de qualquer ramo Chegou ao topo sem cometer erros Exatamente Nomes que hoje são reconhecidos por todo o mundo Passaram por desafios gigantescos E aprenderam a se reerguer a partir de vossos erros Como vamos ter aí o caso do cientista norte-americano O Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison O inventor da lâmpada e de outros importantes dispositivos industriais No caso da lâmpada, muito comentado Segundo a história, foram mais de mil tentativas Para ele chegar em um resultado de sucesso E foi a partir daí que Thomas inspirou diversas pessoas A persistirem em seus objetivos Já que para ele as tentativas não haviam sido falhas Olha que coisa que ele dizia E sim descobertas de fazer uma lâmpada De fazer uma lâmpada de mil maneiras diferentes Um outro também O produtor cinematográfico e cineasta Walter Elias Disney Mais conhecido como Walt Disney Diz que muito antes do personagem Mickey ser criado Ele foi demitido do seu trabalho Em um jornal por falta de imaginação e boas ideias Pasmo, isso mesmo Aos 22 anos, Walt Disney declarou falência De sua empresa de desenhos em Dallas Ele tentou ir para Hollywood Para também se tornar ator Mas nunca conseguiu Então ele foi sempre errando Então depois disso, entre erros e acertos Ele começou a ganhar projeção e sucesso Começando a trabalhar em longas metragens Na Disney Brothers Studio Um outro consagrado Um homem Nos nossos tempos mais próximos agora também Foi Steve Jobs Empresário e magnato americano No setor da informática Que por 12 anos 12 anos, não foi um dia Ele colheu muitos insucessos Por dar justamente asas à sua imaginação e caprichos Indo quase à falência Se recuperando dos seus erros Após receber ajuda De um antigo rival seu Que era Bill Gates Na Microsoft Quando ali ele investiu 150 milhões de dólares na Apple Na Apple Temos também Alexander Fleming Médico e cientista Biólogo escocês Do século XIX Para o século XX Descobridor da penicilina Penicilina foi o primeiro antibiótico Utilizado na medicina Foi criado Então para melhor ilustrar este caso Foi quando a partir de seus estudos científicos Que Alexander Fleming Ele tinha muita vontade De descobrir uma maneira De curar As feridas infectadas de soldados Após eles atuarem ali Na primeira guerra mundial Foi quando então Ele acabou aprendendo Com o próprio erro Ao descobrir a penicilina Por acaso Sim Isso mesmo Por acaso A gente sabe Que este acaso Não Tem sempre um motivo por detrás Porque sabemos que o espiritismo Nos ensina que não existe O acaso puramente Bem Contudo Muitos desconhecem Que a descoberta Da penicilina Ocorreram exatamente Por dois erros Que na ciência Seriam imperdoáveis Primeiro O cientista O Fleming Ele deixou cair uma lágrima Numa das culturas de bactérias Percebendo por Percebendo por seu descuido Que a lágrima Tinha uma propriedade Bactericida Importante Tempos depois Isso agora Numa outra situação Ao sair de férias Por duas semanas Fleming Ele esqueceu as culturas Das bactérias Em seu laboratório E ali Sem o acondicionamento Correto E sem nenhuma supervisão Quando ele voltou O médico Ele percebeu Que a cultura Estava contaminada E repleta de bolor Em volta Ideal Para se jogar fora O que quer fazer com aquilo No entanto Antes de descartar Aquele material Fleming Ele observou Onde havia o bolor Então não existia Mais a presença Da Staphylococcus aureus Que é a bactéria Responsável pelas Infecções De modo que Onde o O mofo Crescia As bactérias Morriam Olha que coisa interessante Então foi por acaso Entre aspas Que ele acabou descobrindo Então graças a esses Dois erros Acidentais dele Que milhões Meus amigos De pessoas Foram salvas Principalmente no momento Da segunda guerra mundial E assim como No caso de Fleming Dentro da história Iremos encontrar Outros relatos Que não são Incomuns Como por exemplo O surgimento Do plástico Da sacarina Do forno de microondas Do raio X E muitas outras Descobertas Que se deram Em função daquilo Que chamamos De erros Isso demonstra Que os erros Fazem parte Dentro do nosso Processo de aprendizado O de aprendizagem E de amadurecimento Do homem Conforme o filósofo Francês Charles Pepin Autor do livro As virtudes Do fracasso Ele nos descreve O seguinte Há fracassos Que acarretam Um fortalecimento Da vontade Outros Que resultam Em seu afrouxamento Há fracassos Que nos dão Força Para perseverar No mesmo caminho E os que nos oferecem Um impulso Para transformá-lo Há os fracassos Que nos tornam Combativos Os que nos tornam Mais sábios E há também Os que nos tornam Simplesmente disponíveis Para outras coisas Outro filósofo Também muito conhecido Do século XIX Foi o alemão Friedrich Nisch Sendo também Defensor do erro E do fracasso Como condições básicas Para aprendermos Nisch Ele defendia Que todos os tipos De sofrimento E fracassos Deveriam ser bem-vindos No caminho Das criaturas humanas Como forma De ajudá-las No desenvolvimento De suas capacidades Como desafios A serem superados Como os alpinistas Fazem ao escalar Uma montanha Dizia Nisch Então nós Ao contrário Estamos querendo Sempre fugir Dos problemas Erramos E não queremos Ser ousados Para tentar Acertar Bem, na história Agora religiosa Do Novo Testamento Iremos encontrar Também alguns episódios De singular E profundo ensinamento Sobre este Aprender com os próprios erros Vejamos Maria de Magdala A famosa cortesã Que após Sucessivos enganos E erros De vida promíscua Aprendeu com Jesus A servir no bem E aceitar o seu evangelho Renovador O apóstolo Simão Pedro Que após ter errado Traindo a confiança Do mestre Por três vezes Sua consciência Despertou para a verdadeira vida Para nunca mais Vacilar Ou errar Tivemos o O rico Publicano Zaqueu Que na sua ânsia De poder De riqueza Também errou Usurpando E monopolizando Os bens Dos mais pobres Arrependido Depois Ele conhece A Jesus Numa manhã Esplêndida Em Jericó Donde Aprenderia Dali em diante A ser mais justo Nobre E caridoso Devolvendo tudo Que tinha tomado Indevidamente Então aprendeu Saulo de Tarso O jovem E influente Doutor da lei judaica Que sem compreender A Jesus Intolerante E fanatizado Errando Ao perseguir Os primeiros Discípulos Do cristianismo Se redimiria De seus erros Após Enxergar A verdade E agora Convertido Em Paulo O apóstolo Que pregaria Aos gentios Teria Grande missão Apostolar De espalhar A boa nova Do Cristo Por todos os lugares Que passasse E aprendendo Com os seus erros Escreveria Em certa ocasião Como está lá Em Romanos Capítulo 12 Versículo 21 Não te deixes Vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Paulo Meus amigos Quer dizer aqui Que somos tentados A todo instante E caso não estivermos Atentos Ou Vigilantes Ante os nossos pensamentos Palavras E ações Poderemos ser contaminados Pelo mal A este respeito Responderam os amigos espirituais Allan Kardec Na questão 459 Da obra De O Livro dos Espíritos Que a influência Dos espíritos Sobre os nossos pensamentos É bem maior Do que podemos imaginar Pois frequentemente São eles Que vos dirigem Então eles estão ali Sempre presente E eles geralmente São os que Tomam conta de nós De uma certa maneira Numa simples comparação É como o gato Que espreita o rato Portanto Fazendo o bem Retribuindo o mal Com o bem Noutras palavras De Jesus Se alguém lhe ferir Numa face Oferece a outra Oferece a outra Adotando tais comportamentos E hábitos Nos aproximamos Nos aproximaremos Dos bons espíritos E nos afastaremos Do assédio Dos maus No capítulo 8 De O Evangelho Segundo o Espiritismo Allan Kardec Ele faz uma transcrição Bíblica de Mateus Que diz assim Ai do mundo Por causa dos escândalos Pois é necessário Que venham Venham Os escândalos Mas Ai do homem Por quem o escândalo Venha Meu Deus Então Vamos tomar cuidado Aí Vemos Nossos pensamentos Atos Vigilância Bom Afinal Que conclusão Podemos tirar Desse texto Com relação Pelo que aprendemos Com os nossos erros Então Numa maneira Simples e direta Se diz Que todo escândalo É uma ação Gerada Por uma Balbúrdia Ofensas Aguazarra Não é isto? Mas na acepção Própria da palavra Como diz Allan Kardec Escândalo seria Um reflexo A partir de uma Explosão De comentários Que surge De momento Entretanto Meus amigos Qualquer dessas Duas posições Querendo ou não Existe o mal E consequentemente O erro Não tem por onde fugir Um atentado Que choca Contra a ética E a moral No entanto O aprendermos Com os erros No contexto Dessa narrativa evangélica Quando Jesus afirma Que é preciso Que venham Os escândalos É no sentido De que o homem Sendo ainda Imperfeito Sobre a terra Nós Neste caso Estamos propensos A fazermos o mal Sem que isso Constitua uma obrigação Para praticá-los Portanto A expressão De Jesus Que é necessário Que o escândalo Venha A conotação Aqui traduz Que Como seres Em evolução Num mundo De provas E expiações Onde caímos E erramos Constantemente Dores E sofrimentos Que nos visitam Há um momento Da nossa vida Que nós cederemos Cederemos E cansados De sofrer No mal Aprenderemos Por conseguinte Com os nossos erros E finalmente Ele diz Naquele momento Mas Ai daquele Por quem O escândalo Vem aí Que pega Então Deus Servindo-se Do homem Como instrumento Inconsciente Ou não De seus atos Ele deverá Responder Na proporção De vossas Intenções Pelo mal Praticado Assim é Por exemplo Que um filho Como fala Lá no evangelho Ingrato Seja uma punição Ou prova Para o pai Que venha Sofrer com isso Porque esse pai Talvez tenha sido Também Um mau filho Que fez sofrer Noutra época O seu pai Então passará Pela pena De tal leão Que é uma lei Proporcional A infração Mas Nesta circunstância Este filho Ele não será Menos desculpado Devendo também Sofrer a seu turno Com seus próprios Filhos Ou de outra maneira Então É aquele Como dizemos Da lei de causa e efeito Se você fez Deverá experimentar Na carne As mesmas sensações Não com uma punição Mas com uma forma De se reparar De aprender Com seus erros Do passado Como no caso Do exemplo Do filho Para o pai Para o filho Então é como Se costuma dizer Um erro Ele não justifica Um outro erro Mas desde que Porventura Nós venhamos A incorrer Nesses erros Como um impositivo Da lei Como dizemos De causa e efeito Ainda assim Nós temos O livre-arbítrio Não somos robôs Temos o livre-arbítrio A escolha E a vontade De errarmos De ferirmos Menos De acertarmos E amarmos Muito mais Agradeço a Deus Agradeço a Deus A Jesus A espiritualidade Amiga Por esta tarde Maravilhosa Rogando sempre Ao bom Pai Amoroso Justo Que se compadeça Sempre de nossa Pequenez De nossas falhas E deslizes morais De que ainda Somos portadores Mas com toda certeza Meus amigos Ele estará sempre Perto de nós A nos carregar Quando nos sentirmos Cansados E oprimidos Dizendo Uma noite Eu tive um sonho Sonhei que andava Na praia Com o Senhor E no firmamento Passavam cenas Da minha vida Após Cada cena Que passava Percebi Que ficavam Dois pares De pegadas Um era o meu E o outro Era o do Senhor Quando a última cena Da minha vida Passou Diante de nós Olhei para trás Para as pegadas Na areia E notei que Muitas vezes No caminho Da minha vida Havia apenas Um par De pegadas Na areia Notei também Que isso Nos momentos Mais difíceis E angustiosos Do meu viver Isso aborreceu-me Muito E perguntei Então ao Senhor Senhor Tu disseste-me Tu disseste-me Uma vez Que resolvi Seguir-te Tu andarias Sempre comigo Em todos os caminhos Contudo Notei que Durante as maiores Tribulações Do meu viver Havia Unicamente Um par De pegadas Na areia Não compreendo Por que foi Nas horas Em que eu Mais precisei De ti E tu me Deixaste Sozinho Então o Senhor Respondeu-me Meu querido filho Jamais te deixaria Nas horas Da prova E do sofrimento Quando viste Na areia Apenas um par De pegadas Eram as minhas Foi exatamente aí Que eu te carreguei Em meu povo Muita paz A todos Fiquem com Deus Até uma próxima